O que é a palavra de Deus? O ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Ainda vamos ler a primeira carta de João, capítulo 1, verso 7. Primeira carta de João, capítulo 1, verso 7. Está escrito, se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo o pecado. Finalmente, Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. Versos 22 a 25. Mas tendes chegado a um monte de cião e a cidade do Deus vivo, a Jerusalém Celestial, e a Incontáveis Hostes de Anjos, e a Universal Assembleia, e a Igreja dos Primogênitos, arrolados nos céus, e a Deus, o Juiz de todos, e aos Espíritos dos Justos, aperfeiçoados, e a Jesus, o Mediador da Nova Aliança, e ao sangue da Asperção, que fala coisas superiores, ao que fala o próprio Abel. Tente cuidado, não recuseis ao que fala. Pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Amém. Irmãos queridos, eu quero tratar de um assunto hoje muito simples, mas ao mesmo tempo muito profundo. muito comum, muito comum, mas ao mesmo tempo vital. Eu quero conversar um pouco com vocês hoje sobre o sangue de Jesus. O sangue de Jesus. E este assunto, é central na Bíblia. Há uma espécie de fio escarlate, que começa em Gênesis, e termina em Apocalipse. Toda a Bíblia, trata deste assunto. Toda a Bíblia. O sangue de Jesus, é o tema central da Escritura. Todos aqueles sacrifícios, realizados lá no Antigo Testamento, apontavam para o sangue de Jesus. Todos nós sabemos, que sangue de animais, não purificam pecados. Não perdoam pecados. E quando aqueles animais, eram sacrificados. O povo não era perdoado, em virtude do sangue daqueles animais. Mas diz a Bíblia, que Deus, olhava para aquele sangue, passava por cima, para punir os pecados. Lá na cruz. No sangue do Cordeiro, sem defeito de Deus. E agora, vindo então, o Novo Testamento, fica claro, que é o sangue de Jesus, que foi derramado, para a nossa redenção. É importante entender, que ninguém, pode ser salvo, a não ser pelo sangue de Jesus. Não é por mérito, não é por obra, pois a Escritura diz, que sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Ninguém é salvo, porque pertence a esta igreja, ou aquela igreja. Porque abraça este, ou aquele código de doutrina. A única maneira, de um homem, de uma mulher, de um pecador, de uma pecadora, ser salvo, é por meio do sangue de Jesus. Uma pessoa pode ser recebida na igreja. Ela pode ser batizada na igreja. Ela pode fazer sua pública profissão de fé na igreja. Ela pode subscrever as doutrinas daquela igreja. Ela pode ser discipulada na igreja. Ela pode fazer parte dos ministérios da igreja. Ela pode exercer liderança na igreja. Mas a única garantia, de que esta pessoa é salva, é se ela está debaixo do sangue de Jesus. Todos vocês, já ouviram aquele conhecido, de conhecimento geral, do público evangélico, a experiência que João Wesley teve. O sonho que ele teve, e ele registrou isso, e é de conhecimento público. E nesse sonho, ele sonhou, ter ido ao inferno. Viu os horrores do inferno. E naquele sonho, ele perguntou, tem metodista aqui? Por que ele era metodista? Tem metodista aqui no inferno? E disseram para ele, tem muitos. E ele perguntou, e tem presbiterianos aqui no inferno? Tem muitos. Tem católicos aqui no inferno? Tem muitos. E ele disse que no sonho, então, ele é levado ao céu. As glórias do céu. E ele perguntou, tem metodista aqui no céu? Não, não tem. Tem presbiteriano aqui no céu? Não tem. Tem católico aqui no céu? Não tem. E ele então perguntou, mas quem é que tem aqui? Aqui só tem aqueles que foram lavados no sangue do cordeiro. Com isso, não estamos dizendo que uma pessoa não possa ser salva na igreja metodista, ou na igreja preteriana, em qualquer outra denominação. Mas ninguém é salvo porque pertence a esta ou aquela igreja. A única maneira de alguém ser salvo, é estar debaixo do sangue de Jesus. Eu gostaria de hoje abordar sobre esse assunto em três aspectos. Sobre três aspectos. Nós vamos olhar hoje sobre, para ajudar você de forma mnemônica. Vamos falar sobre o valor do sangue. Vamos falar sobre a virtude do sangue. E vamos falar sobre a voz do sangue. Valor, virtude, voz. A igreja pode repetir essas três palavras comigo? Valor, virtude, voz. Vamos tratar desses três assuntos. O valor do sangue de Jesus. A virtude do sangue de Jesus. A voz do sangue de Jesus. Então vamos recorrer, abra sua Bíblia lá no primeiro texto lido. Primeira de Pedro. Primeira de Pedro, capítulo 1, versículo 18. A primeira coisa que eu quero tratar do valor do sangue de Jesus, é que o seu valor é incomparável. Veja você, verso 18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados, ou seja, fostes comprados, Do vosso fútil procedimentos, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Vejam vocês, que Pedro seleciona aqui, os dois metais mais preciosos usados e conhecidos na época, para comprar alguma coisa. O ouro e a prata, e ele vai dizer, não foi com ouro, não foi com prata, que Deus comprou vocês. Mas com o precioso sangue do cordeiro, o cordeiro sem defeito. Com isso, a Bíblia está dizendo alguma coisa a mais, que você vale mais do que ouro e prata. Que ouro e prata não pode comprar você. Na mesma linguagem de Jesus, o que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Dá-nos a impressão que Jesus está querendo também dizer o seguinte, olha, uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Você tem valor para Deus. Você é precioso para Deus. Embora lemos hoje aqui, que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. E não obstante isso, você tem valor para Deus. E ao comprar você, Deus não lançou mão dos metais mais nobres, da moeda mais cara e valorosa, do mercado financeiro. Mas Deus comprou você com o sangue do seu filho. Porque esse sangue tem um valor incomparável. Não é o que está aí na Escritura, em Atos 20 e 28? A igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Segunda coisa, o seu valor, o valor do sangue, não é só um valor incomparável, mas ele é um valor indispensável. Inspensável. Sabe por que é indispensável? Porque a Bíblia diz que sem derramamento de sangue, não tem remissão, ou seja, não tem perdão de pecados. Vamos ver isso à luz da Escritura. Primeiro, Gênesis 3, 21 diz assim, E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Por que é que Deus muda a vestimenta de Adão e Eva, de folhas de figueira, para pele de animais? Não é porque pele tem uma duração melhor que folha. Ali já estava o símbolo da redenção. Para que Adão e Eva fossem vestidos, um animal teve que ser sacrificado, um inocente foi sacrificado no lugar deles. Ali já estava o prenúncio, o preâmbulo, o pórtico da redenção. Para que eles fossem vestidos, o sangue foi derramado. O inocente foi sacrificado. Quando você avança um pouco mais em Gênesis 4, 4, diz que Abel leva o sangue e aceito, Caim leva o fruto da terra e é rejeitado. E você nota que na aceitação de Abel, Deus aceita a vida de Abel e Deus aceita o sacrifício de Abel, o culto de Abel. Porque o culto de Abel estava dentro das prescrições divinas, que ninguém se aproxima de Deus, a não ser pelo sangue. Não há remissão de pecados, sem derramamento, de sangue. Mas você avança um pouco mais, em Êxodo capítulo 12, versículo 13. E você vai ver que a coroação do Êxodo, que a noite da Páscoa, um cordeiro foi molado. Mas não foi o cordeiro que salvou o povo. Diz a Bíblia que foi o sangue do cordeiro aplicado nos batentes das portas. Que o anjo naquela noite, veio trazendo morte aos primogênitos do Egito. E diz a Escritura, lá em Gênesis 12, 13 assim. Quando eu vi o sangue no batente das portas, eu passarei por cima e não aplicarei o juízo. Daí vem a ideia de Páscoa, no inglês, Passover, passar por cima. Deus é o sangue e passa por cima. Deus é o sangue e não aplica o juízo. Deus é o sangue e a morte é retirada. Deus é o sangue e a ira não é descarregada. Deus é o sangue e poupa a pessoa que está debaixo do sangue. Agora notem. As pessoas que foram poupadas pelo sangue, não eram melhores do que aquelas que morreram. O irmão devia ter muita egípcia, boa gente, gente honesta, gente íntegra, gente que amava a família. Gente que tinha suas crenças diferentes, mas gente que não era devassa. Mas esse não era o critério de salvamento. Não era se a pessoa era boa, não era se a pessoa era ruim, não era se a pessoa pecou muito, se ela pecou pouco, ou se ela tinha essa virtude, ou tinha aquela outra virtude. Não tratava disso a única condição para alguém não sofrer o juízo. Naquela noite foi estar ou não estar debaixo do sangue. Vamos entender isso. Por exemplo, quando você vai viajar, você vai viajar, você vai pegar um voo de Vitória para São Paulo. Qual é a condição para você passar pela alfândega ou pela fiscalização e ter acesso à aeronave e fazer seu voo? Ninguém pergunta se você é rico, ninguém pergunta se você é pobre, ninguém pergunta se você tem dinheiro ou não tem dinheiro, ninguém pergunta que religião você pertence, ninguém pergunta onde você trabalha, ninguém pergunta em que escola você estudou, só existe um critério para você ter acesso, se você tem um bilhete, se você tem a passagem. Se você tem, você embarca, se você não tem, você não embarca. A única exigência que você exigiu de você é para você entrar no céu, para você entrar na glória, para você ser salvo, não é se você é preteriano, se você é batista, se você é metodista, se você é isso, se você é aquilo, se você é aquele outro, é se você está debaixo do sangue do Cordeiro. Então, há um cidadão americano, chamado Joe Kerskowski, que perdeu o seu braço aos seis anos de idade, e quando chegou a época da segunda guerra mundial, ele com esse problema físico, ele foi rejeitado para o serviço militar. Mas há um fato digno de nota, acerca desse cidadão, ele foi considerado o campeão de doação de sangue, para as pessoas que estavam em campo de guerra, que voltavam às vezes feridas. Para vocês terem uma ideia, ele doou sangue 250 vezes, ele doou 120 litros de sangue. E ele disse, dinheiro, não pode pagar a alegria de doar sangue a alguém necessitado, isso é dar vida a alguém que está morrendo. E se dar vida a alguém que está morrendo. Pois você e eu estávamos morrendo, não apenas fisicamente, mas sobretudo espiritualmente, eternamente. E Cristo deu o seu sangue, para que você pudesse viver, e viver eternamente. O valor do sangue é insubstituível, indispensável. Mas mais, em terceiro lugar, qual o valor do sangue? É infinito, infinito. Porque eu chamo a sua atenção, para duas coisas no texto. O caráter sacrificial do Salvador. Veja você comigo aí, versículo 19. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro. Como de cordeiro. O cordeiro é o animal do sacrifício. E Cristo morreu como cordeiro. Cristo morreu como sacrifício. Cristo morreu como substituto. Ou seja, quando ele foi para a cruz, irmãos. E essa é uma doutrina que nós abraçamos, e que poucos as vezes ainda entendem. O que significa você dizer, que a morte de Jesus foi uma morte expiatória? Ou o que significa dizer, que a morte de Cristo foi vicária? Porque as vezes a gente acha que Cristo morreu naquela cruz, verteu o seu sangue lá. Coitadinho, que história triste. Como ele sofreu? Como ele foi injustiçado? Como espancaram? Como humilharam a ele? Como ele foi vilipendiado? Tudo isso é verdade. Mas irmãos, Cristo não foi para a cruz, porque ele caiu nas mãos do poder de Roma, porque ele foi subjugado pelo poder judaico, porque ele foi vítima de uma trama, de uma orquestração. E não, mil vezes não, a morte de Cristo não foi um acidente. Ele não morreu para possibilitar a sua salvação não, ele morreu no seu lugar, em seu favor, ele estava lá, não apenas para abrir apenas um mero caminho para você, um dia, quem sabe, quem quiser passar não, ele foi lá e comprou você, com seu sangue, a morte dele foi a sua morte, ele morreu em seu lugar, em seu favor, vicariamente, substitutivamente. No dia que você entendia isso, irmãos, há um descanso para a sua alma, descanso. Mas notem, o caráter santo do Salvador, como o cordeiro sem mácula e sem defeito. Você que conhece a escritura, se lembra que o cordeiro da Páscoa tinha uma característica, ele não podia ter mancha, não podia ter mácula, não podia ter defeito. E eu estou muito feliz, estava compartilhando com o pastor Jair, que esse mês de janeiro, eu me dediquei, no mínimo, mais de 10 horas, um pouco mais de 10 horas por dia, para concluir o comentário de Lucas, e quando eu estava entrando nessa história da Páscoa, da redenção, recordando que, às vezes, as autoridades judaicas, mesmo sem o entendimento delas, contratavam pastores especiais, naquela região de Belém, que era próxima de Jerusalém, onde haviam campinas de pastores, pastores eram contratados só para cuidar dos cordeiros do sacrifício da Páscoa. Eram tratados com tanto zelo, porque esse cordeiro não podia ter mancha, podia ter mácula, não podia ter defeito. E só por essa razão, é que Jesus Cristo pôde morrer, como seu substituto, que se ele tivesse defeito, eu morreria pelos próprios pecados dele, mas porque ele era perfeito, santo, 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 não havia pecado nele, não havia dolo nele, não havia culpa nele, então ele pôde morrer por você, porque o pecado que levou a cruz, não foi o dele, foi o meu, foi o seu, foi o nosso, ele morreu no nosso lugar. Então, queridos, esse é o valor do sangue, o valor do sangue. Mas vamos à segunda lição, agora vá comigo lá para o segundo texto lido, 1ª de João 1,7. O sangue de Jesus, nos purifica de quantos pecados? Todo pecado. Então, eu quero tratar três coisas aqui. O sangue de Jesus, a virtude dele, que é para lidar com a escravidão do pecado, com a punição do pecado, e com a poluição do pecado. Vamos repetir essas três palavras? Escravidão, punição e poluição. O que é que o sangue de Jesus Cristo pode resolver na nossa vida? Escravidão do pecado, punição do pecado, poluição do pecado. Então, vamos tratar do primeiro ponto. Há poder no sangue de Jesus para lidar com a escravidão do pecado. A Bíblia diz que quem comete pecado é o quê? Escravo do pecado. Irmãos, isso é uma coisa tão triste, porque o pecado, ele nos assedia, ele tenazmente nos gruda. E você e eu não temos poder para nos libertarmos desse poder. Não temos. Eu vou me dirigir a um auditório com algumas centenas de pessoas aqui. Aí no seu coração você sabe que você lida com determinadas coisas na sua vida que escravizam você. Você sabe disso. Algumas práticas que são correntes grossas que mantêm você numa escravidão cruel. Você é capaz, você é dominado, você vive no tronco, você vive numa masmorra. Há vícios, há vícios, há taras, há desfios de conduta, há hábitos tão arraigados, que levam à escravidão. E não tem nenhum recurso humano, nenhuma psicologia humana, nenhuma autoavaliação humana, nenhuma introjeção para a alma humana, nenhuma religiosidade humana, nenhum aspecto místico humano que possa desgarar isso, a não ser o sangue de Jesus. Não tem. Não tem. É o poder do sangue. Eu acho que muitos aqui chegaram a conhecer um irmão muito querido dessa igreja, doutor Marques Leão. Lembram dele? Doutor Marques Leão era uma pessoa tão doce, tão amável. Eu nunca me esqueço a história dele. Sua esposa querida, que foi membro aqui da nossa igreja, durante anos, doutor Marques era um homem que não acreditava em Deus. Ele era muito culto, muito estudioso, ele era um engenheiro da Petrobras, muito estudioso. E eu me lembro que um dia a esposa dele me fez um desafio. Eu sempre disse, convida o Marques, convida o Marques, convida o Marques. O Marques nunca vinha. Aí um dia ela me disse assim, pastor, o Marques mandou dizer uma coisa para o senhor. Se o senhor tiver disposição e coragem de discutir filosofia com ele, ele está aberto. O senhor pode ir lá em casa. Eu fiquei pensando, meu Deus, mas discutir filosofia, esse cara entende mais filosofia do que eu. Eu vou passar perto com ele. Mas eu vou. E fui. E nós tivemos uma longa e infrutífera conversa sobre filosofia. Quanto mais discutir, pior ficava. Quanto mais, pior ficava. Aí eu pensei uma coisa. Bom, eu estou no caminho errado. Vou falar para o Marques do sangue. Não tem nada a ver com a filosofia. Eu falei, Marques, o negócio é o seguinte. Deus te ama. Jesus morreu por você. E o sangue de Jesus purifica todo o pecado. Marques, não é só chorar. É só chorar. É só chorar. Naquele dia ele aceitou a Cristo, recebeu a Cristo no seu coração. E vocês se lembram que homem doce que ele era. Às vezes ficava ali no portão, abraçando as pessoas. É a virtude do sangue. É o sangue. Não há outro poder para quebrar as algemas, para romper as cadeias, para abrir os olhos, a não ser o sangue. Segunda coisa. Há poder no sangue, irmãos, para lidar com a punição do pecado. Qual é a punição do pecado? O salário do pecado é? A morte. A alma que pecar é essa? Morrerá. Agora anotem. Por que que você e eu podemos viver? Se o salário do pecado é a morte, nós somos pecadores. Como Deus então, providencia para você ser salvo? Se você é pecador, e a sentença do pecado é a morte. É que Deus, providencia para que o seu próprio filho, viesse ao mundo, como seu representante, fiador e substituto. E ele que não tinha pecado, toma o seu lugar. E você que tem pecado, Deus pega o seu pecado e põe em cima dele. Do seu filho. E ele sai carregando o seu pecado sobre a cruz. E quando ele é crucificado, a lei exigeu que ele morra. E porquê irmãos? Porquê? Porquê? Que lá, lá no Getsemane, Jesus Cristo se angustiou. Lá no Getsemane, Jesus Cristo chorou. Lá no Getsemane, Jesus Cristo suou sangue. Porquê? Porquê? Porquê que lá no Getsemane, Jesus prostrado com o rosto no chão, aflito, esmagado. O inferno jogava em cima dele o seu bafo, o bafo do diabo. E ele está triste, ele está angustiado. Tem que vir um anjo para consolar. E depois do consolo do anjo, ele ainda volta. E sua sangue está triste, angustiado. Dizendo, paz, se possível, passa de mim este cálice. Que cálice era esse? Será que era a consciência que seus discípulos o abandonariam? Será que era a consciência de que ele seria preso humilhantemente naquela noite? Será que era a consciência de que ele seria cuspido e esbordoado lá na casa do sumo sacerdote? Será que era a consciência de que lá no pretório romano ele seria humilhado e vilipendiado e uma coroa de espinho e açoites crudelíssimos? E depois seria carregando uma cruz pelas apinhadas ruas de Jerusalém sob os apupos e vaias de uma multidão ensandecida? Será que era o fato de ele ser pregado naquela cruz e sofrer sede, cãibras, dores atrozes? Seis horas exposto naquele espetáculo de horror humano? Mil vezes não! Aquele cálice era exatamente a ira de Deus. que deveria cair sobre a minha, sua, nossa cabeça. É que ele sendo santo foi feito pecado, sendo bendito foi feito maldição, e sendo amado do Pai, prestou a clamar, Deus meu, porquê me desamparaste? E o Pai não pôde ampará-lo, porque naquele momento ele era pecado. Para que você pudesse ser perdoado e ser salvo? Oh irmãos queridos, como é importante entender isso. Ele levou a punição que você devia levar. Ele levou o golpe que você merecia levar, que nós merecíamos levar. O sangue lida com a punição do pecado. Ele morreu no seu lugar. Deixa eu ilustrar isso. Eu acho que muitos de vocês já chegaram a ler, sobre a corrida na época da descoberta do ouro, muito ouro na Califórnia e nos Estados Unidos. Muita gente viajou para lá, muita gente se mudou para lá, muita gente fez viagens arriscadas para aquele momento de exploração do ouro na Califórnia. E uma família resolveu ir para lá também. Foi o marido, começou a trabalhar, começou a ganhar dinheiro, começou a comprar ouro, a descobrir ouro, vender ouro, etc. E agora a família toda vai. Vai a esposa, vai o filho, numa viagem de mar, marítima. E naquela viagem houve um naufrágio. E o barco Salva Vidas já estava no seu limite máximo. E só tinha mais espaço para uma pessoa. Duas pessoas seriam um naufrágio do barco inteiro. E a mãe então disse o seguinte para o filho. Meu filho, Se você Viver Para ver seu pai Fala para o seu pai Que eu morri Em teu lugar E a mãe Dá o lugar para o filho entrar naquele barco, naquele bote Salva Vidas E ela perece Para o filho viver Eu quero dizer para você Que enquanto você não entender isso Você não entender o cristianismo Ele morreu Por você Para que você pudesse Viver Mas em terceiro lugar A virtude do sangue É que ele pode lidar com a poluição do pecado O pecado é sujeira Pecado é uma fuligem Que pega na nossa alma Pecado é impureza Não é assim? O que você sente quando você peca contra o seu Deus? Você é crente? Você é salvo? Você contou a pecando Não dá uma vergonha às vezes? O senhor Eu não estou sabendo Eu não vou nem orar Eu estou com vergonha do senhor Porque eu não devia ter feito O senhor E fiz E agora? O que eu vou fazer? Oh meu Deus Eu falei Não devia ter falado do senhor Eu estou com vergonha Como é que eu faço? E aí sabe o que acontece? O sangue limpa você De toda impureza Se você confessa o seu pecado para Deus Deus é fiel e justo para limpar você Para perdoar você Porque o sangue de Jesus purifica você Não apenas de alguns Mas de todo pecado Isso é maravilhoso, irmãos Maculado Agora há pouco Limpo Exatamente agora Uma das histórias Que me empolgaram Quando eu estava lendo Sobre a rainha Vitória É que ela gostava de viajar Pela Inglaterra E às vezes Fazia viagens de surpresa A alguns determinados lugares Um dia A rainha Vitória Visitou uma fábrica De papel E aí de repente Ela chega No corredor A porta fechada E ela diz Eu gostaria de olhar O que está aqui dentro Quando ela olhou Um monte de papel sujo Velho, rasgado Uma espécie de entulho Ela ficou chocada Com aquilo E disse Para que essa sujeira toda Esse monte de papel sujo Disseram Olha Rainha Vitória Isso aí Um produto Sujo agora Mas que vai ser usado Daqui a pouco Para fazer os papéis Mais belos Mais limpos Que a senhora possa Imaginar E fizeram Um papel muito bonito Daquela Daquele papel sujo Que estava ali E mandaram para ela Como exemplo Às vezes O meu O seu coração É como essa sala De papel velho E sujo Muita impureza Mas vem o sangue De Jesus E limpa Limpa a mente Limpa o coração Limpa a consciência Você fica livre Da impureza É a virtude do sangue Mas vamos concluir Vamos concluir Falamos do valor Falamos da virtude Agora vamos falar Da voz A voz A voz Do sangue De Jesus Agora você vai comigo Por favor Para Hebreus Hebreus Capítulo 12 Versículo 24 E a Jesus O mediador Da nova aliança E ao sangue Da expressão Que fala Coisas Superiores Ao que fala O próprio Abel Bom Aí você vai ter que entender O que está escrito Na escritura Lá em Gênesis 4 Versículo 10 E versículo 13 Você se lembra Quando Caim Matou Abel E Caim tentou fugir Esconder do seu pecado Esconder de Deus E Deus E Deus confronta Caim Caim Onde estás Onde está teu irmão Porventura Senhor guardador Do meu irmão E Deus responde A voz Do sangue De teu irmão Clama Da terra A mim Mas o que é Que o sangue De Abel Clamava Por vingança Por Vingança A ponto de Caim Dizer Para Deus É tamanho Meu castigo Que eu não posso Suportá-lo Então a voz Do sangue De Abel Clamava Vingança E eu pergunto A você O que clama A voz do sangue De Jesus Quando ele estava Em sangue Na cruz Ele mesmo Disse Pai Perdoa-me Porque não sabe O que fazem É por isso Que o sangue De Jesus Tem uma voz Superior A voz De Abel Do sangue De Abel Porque se o sangue De Abel Clama por vingança O sangue De Jesus Clama por Perdão Por perdão Oh irmãos Amados Que coisa linda É que cada gota Do sangue De Jesus Naquela cruz Está clamando Aos céus Dizendo Há uma fonte De perdão Para você 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 Segundo O que o sangue De Jesus Clama Lá em Colossenses 1.20 Diz que Tendo feita A paz Através Do sangue Da sua Cruz O sangue De Jesus Clama Para você Ser reconciliado Com Deus Você está longe De Deus Nesta noite? Você está afastado De Deus Nesta noite? Você está andando Por caminhos Perigosos Sinuosos Longe De Deus Nesta noite Pois o sangue De Jesus Está clamando Para que você Volte Porque ele fez A paz Pelo sangue Você volte Mas eu termino Dizendo que O sangue De Jesus Tem outra voz Além de perdão E paz Só para ajudar você Em recurso Mnemônico Outra vez A voz Do sangue Fala De perdão De paz E de poder Três palavras Com pé Perdão Paz E poder Como assim Poder? A Bíblia diz Que O diabo É o acusador Dos nossos irmãos Você sente isso? Quando você Comete um deslize Comete um pecado O que acontece Com você? Ou é só comigo Que acontece isso? Vem o acusador Você pecou Você pecou Está lembrado? Você pecou Aí você não quer lembrar Você pecou Está vendo? Está lembrado? Você pecou Aí você Confessa para Deus Senhor Me perdoe Senhor Aí vem ele Você pecou Está lembrado? Lembra daquilo Que a Bíblia fala Dos dados Inflamados Do maligno? O diabo Joga essa flecha Você pecou Você pecou Você pecou Como é que você Vence isso? E a Bíblia diz Lá em Apocalipse Capítulo 12 13 Que você Vence o diabo Pelo sangue Do cordeiro E pela palavra Do testemunho Como assim? Toda vez Que vem uma acusação Contra você Seja ela Subjetiva Seja ela Objetiva Seja ela De fonte demoníaca Seja ela De fonte humana Seja ela Do seu próprio coração Você precisa Afirmar Com toda Segurança Do seu coração Eu venço Essa oposição Do adversário Pelo sangue Do cordeiro Foi o sangue Que me perdoou Foi o sangue Que me libertou Foi o sangue Que me purificou Eu estou livre Pelo sangue Do cordeiro De Deus Notem vocês Que o sangue Não é apenas Arma De defesa É arma De ataque Você vença O inimigo Pelo sangue Do cordeiro Você não aceita A acusação Porque a Bíblia diz Que Nada pode separar Você do amor De Deus Nem a morte Nem a vida Nem anjos Nem principados Nem poderes Nem altura Nem profundidade Nem qualquer outra criatura Você não pode ser Separado do amor De Deus Porque já Nenhuma condenação A mais Para aqueles Que estão em Cristo Jesus Nosso Senhor Bendito seja Deus Pela voz Do sangue A voz do sangue Então eu concluo Dizendo que o sangue De Jesus Tem dois bravos Dois bravos Preste atenção nisso O sangue De Jesus Brada pedindo A minha Condenação Se eu O rejeitar Presta atenção nisso O que que os judeus Gritaram Caia sobre nós E sobre os nossos filhos O seu sangue O que que aconteceu com eles Oi irmãos Leiam O que que aconteceu com eles O que aconteceu com eles Foi tão Dramático Que quando Jesus Entrou em Jerusalém O povo cantando Atrás dele Osana 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 Bendito que vem Em nome do Senhor E ele está chorando 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 E a palavra grega Lá em Lucas É chorando Convulsivamente E por que que ele chorou Porque ele viu Que Jerusalém Não aproveitou O tempo Da sua visitação Ele viu Logo em seguida No ano 70 A cidade sendo esmagada Esmagada Os romanos Entrando E não poupando Crianças Não poupando Mulheres grávidas Não poupando Gente velha Não poupando Gente nova Passando Ao fio da espada Antes cercando A cidade Deixando que as pessoas Morressem de fome Lá dentro E esse povo É disperso Pelo mundo Mais de mil Oitocentos anos De dispersão É por isso Que a Bíblia diz Aqui em Hebreus Preste bem atenção No verso 25 Leia o verso 25 Comigo De capítulo 12 Vamos ler Uma única voz Para nós Entendermos A gravidade disso Hebreus 12 25 Toda a igreja Comigo Por favor Vamos juntos Tende Cuidado Não recuseis Ao que fala Pois se não escaparam Aqueles que recusaram Ouvir Quem divinamente Os advertia Sobre a terra Muito menos nós O que nos desviamos Daquele que Dos céus Nos adverte Não brinque com isso Não brinque Mas o segundo brado Do sangue de Jesus Ele brada Pedindo O nosso Perdão Se houver arrependimento No seu coração Tem perdão Para você O que é que foi O que é que foi O conteúdo Da grande comissão Leia lá Leia lá Em Lucas 24 47 Que Jesus Ordena Os seus A pregarem Arrependimento Para remissão De pecados Para todas as nações Que significa isso Se você se arrepender Tem perdão Para você 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 Tem perdão Para você Que se arrepender Mas se você Não ouvir Não atender Aquele que do céu Adverte você Então só resta Uma expectativa de juízo sobre a sua cabeça. Você já está debaixo do sangue? Você já está tranquilo? Não porque você é bom, não porque você é melhor que ninguém, mas está coberto pelo sangue, proteção do sangue. Deixa eu terminar contando um fato que me marcou muito uma história que lhe certa feita. Um acidente de trem. Isso aconteceu na Europa. Hava um homem muito rico que era dono, inclusive, de um trem onde era uma propriedade particular dele. Ele viajava na cabine de maior luxo, de vez em quando. E ele estava viajando nesse trem quando houve um terrível acidente. E naquele acidente, o maquinista, que era um cristão, ficou preso nas ferragens, todo arrebentado. E este homem, que era o dono, muito rico, sobreviveu ao acidente, estava num lugar mais seguro. e foi ao encontro daquele maquinista, e foi ao encontro daquele maquinista, ensanguentado já, como que no estertor da morte, preso naquelas ferragens. Quando ele se aproxima, ele tomou um susto. porque este homem, este homem preso nas ferragens, estava sussurrando um cântico de exaltação a Deus, entregando a sua vida aos cuidados de Cristo. E este homem rico, chega bem pertinho dele, estava pronunciando essas palavras, em sussurro apenas, e disse no ouvido dele o seguinte, eu daria tudo o que eu tenho, eu daria minha própria vida, para ter a segurança que você tem, a fé que você tem, eu daria tudo, para ter isso. E as últimas palavras do maquinista, antes de morrer, foram estas, meu senhor, pois este é o preço, pois este é o preço, e morreu. Você, precisa estar debaixo do sangue, para não estar, debaixo da ira, a escolha é sua, a responsabilidade é sua, escute aquele, que desde os céus, nos adverte, curva sua fronte, por favor. Ah, senhor Deus, bendito é o teu nome, porque, neste plano, tão lindo, eterno, glorioso, vitorioso, tu nos amaste, e tu planejaste, na eternidade, a nossa salvação, ah Deus, que sublime mistério, porque, tudo o que aconteceu, na história, apontava para a cruz, e os que viveram antes da cruz, foram salvos, olhando para a cruz, para o Cristo, que haveria de vir, e sempre, que sacrifícios, eram feitos, sangue era derramado, tu olhavas, para o sangue, do teu filho, e passava por cima, para, vindicar, a tua justiça, no sangue, do teu filho, glória ao teu nome, porque hoje, nós olhamos, para este Cristo, da história, que por amor de nós, foi ao calvário, e deu a sua vida por nós, para que pela sua morte, nós pudéssemos viver, e pelo seu sangue, nós pudéssemos ser comprados, libertos, purificados, e sermos mais do que vitoriosos, ah Senhor, abre, os olhos da nossa alma, para entendermos a escritura, e para nos alegrarmos em ti, por causa do cordeiro, que foi morto, aleluia, louvado seja o teu nome, em nome de Jesus, amém. Amém.